tá duplicado o áudio velho salve rapaziada que tá nesse aí foi mal aí que o áudio tá duplicado aqui ó velho ó do canal ó tá no faca tá no faca tá no faca o cara entrou então meu deus gente aqui valeu pelo sobre aí pedrinho só via agora velho é nóis tamo junto não é no jogo a voz do teste também tá cacete mano como é que faz isso aqui velho a god agora o cara falou aí ó voltou lá é possível só eu sou um deus do bs velho eu sou um deus do bs vai jogar essa mara tem mais meia mais ou menos esquina o voto tv voto tv meu deus rato rato voltou o rato voltou vai ser pra ver tá pode virar mesmo eu sou um deus do bs salve rapaziada não é meio isso outra faca mano isso aí é impossível velho quanto tempo do neutro tem tempo em primo fazia tempo que eu não abri a live ixi mano agora fala eu tô sem palácio de retornos isso aqui eu vou buscar hein ah não meu deus eu só volto o prato matei meu deus mais honrado E aí Abre o B1, meu deus que tô sério Eu te ajudo doendo Vem carroça já velho, carroça tá gravada em mim aqui RENADE OUT A liga passou Não tinha como ajudar meio essa não Pulou a janela, pulou a janela Tá, eu mato a janela Matei a janela Mais um, eu acho lá Ele morto, rato 1 Rato off Esse cara entrou a janela Tetris, minha aluna, não tem Tem rato ainda, não tem Um THP Um THP Um THP Ah, eu tô me escutando Eu pego um mesmo pra ver Abre a meia, abre a meia, abre a meia Ok, passa Tira no rato Tem mais cadeira Apei o TB1 Apei o TB1 Apei o TB1 Tá, vou pegar uma longa Vai pegar uma longa Peguei Não tem pra TA Ninja Tapete B tem Cai o rato, se pá Ele vangaram mas não entraram Én, liga, pode entrar Na verdade tem um TETRIS Ah, daqui B. Ah, vou tiro. Pega. Eu roubo aqui. Cabecinha. Comeu. Botou o rato lá. Botou o rato. Botou o rato. Botou o rato. Tem dois ali na água. Tem dois ali na água. Oito a rato aqui, esse pô. Ó, pum. É o caverna atrasado, viu? Tem mais um aí pro Tetris. Tetris não, acho que palácio. Tem caverna atrasado alto. Ah, é Tetris e caverna. Nossa, mano, era dois Alps, né? Aham, eu não sabia. Tem Tetris, passou o sanduíche já. Qual é Tetris? Já então. Ah, carroça Alps. Não sabia. Palácio, palácio de Alps. Vai tá passando em baixo. Tá do meio. Eu sou do isp. Tetris. Me desliga, me desliga. Tá L, esse aqui mutou. Caverna. Peguei que é o Alps. O Alps é o Alps. Tem dois ali. Cadê esse caramba? Tá mescol. Não, tá mescolto. Cravê é uma se você é. Matei. Você pegou do palácio, Lato? Não, acho que não. Cuidado que esse aí pode ter caído do P. Ele tava de Alps. Ele tava de Alps. Tá cavendo aqui. Matou. Meu Deus, muitos meios. Calma que eu tô chegando ali atrasado. Paguei meio lá. Janela, 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 passou. Paguei. Cadeira tem. Passando meio, matei um. Matei outro aqui, liga. Ai, cadê? Eu quero um aqui. Mas não é eco não, não é eco não. É, não é eco. Não é, não é, não é. Valoriza, valoriza. Não é, sério? Não é, não. É armado, pulo. Ué, eu peguei uma... Salma, não fala, Julia, não fala não. Opa. Trabalha raiva no eco. Vai, buga, buga, buga camada. Tô rushando aqui. Olha como fez caralho no eco, meu Deus do céu. É B. Não, palácio. Não, tá palácio não, tá palácio não. Eita, não. Ela tá marcando você aqui. É, compara a Samara aí, ó. Sai fora, Samara. Ah não, Pedrinho. Morri, Pedrinho. Salve pro Eris. Boa. Eu não pego um Eris. Ai, comeu. B também tem, B também tem. Palácio. Ai, pulou, pulou. Mais dois, mais dois, mais dois. Palácio. Mano, tem um palácio pra direita. Ai, Kavena abriu, mano. Puxa esses três, mano. Esse outro é B. Nossa, tô velho. Ai, meu Deus do céu. Microfone mutado. Microfone mutado. Salve, Pedrinho. Olá, você abriu com 720? Não sei, velho. O Marcelo falou. O Marcelo é o... É mod, é mod do estranho. Não, é que eu não lembro quem que é. Se é o Mika Godness lá... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse topo e meio. Tá muito errado. O topo é B. Segurei a B. tem banho está na boca mano ele tá parado mais um mas não está para a direita agora não está aqui top mid top mid voltou subiu tv para tv ele tá a gente não caro cabecinha agora aqui agora eu não quero é uma cara a gente eu acho tudo aqui sai o palácio é falácio A gente cê tem, a gente cê tem Tô cego mano, vou dar volta pra ct Peguei um nilva, tô dando um cachorro Ah, tem um default, meada Tô meio aqui, curto, curto, curto Boa Tô de olho Que isso, o cara tá repicando mano Que pica-boom Usa essa tag viu Juggle Juggle ai 3, 2, 1 Toma Salve Neutrão Ah Curiosa Vou dar uma olhada lá Leon É L Eu tô L Lembro, lembro sim Pedro Neutrão Vem curioso, vem curioso Tiro Esquerda Tô bom, eu não sou bom Valeu Entreguei, entreguei mano E aí Samara, curioso é você né mano Vai passar na minha vida ali pra aqui Tiro Tiro Graça e paz, graça e paz vaso Tá, tá todo mundo pô Tiro 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 Peguei areia CT, CT ultimo Vai direita pra esquerda Vai pra direita Ai abriu Nossa Tiro 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 Nossa, Lato. Mais um Drago mata ele. Tem um L, velho. Levou... Ai. Levou mais um. Ah, FNX e... FNX, FNX esse. Pera aí, velho. Ô, rapaziada, fica todo mundo aí na base aí, por favor. Deixa eu te dar um 5k que o cara falou que vai me dar uma USP aí, velho. Não, calma aí, eu tô aqui na base. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Demorou bastante o meu. Demorou bastante. Ah, não, tá perdido agora. Calma. Calma aí, fica parada aqui, fica parada aqui. Mas foi 5 minutos, né? Calma, ó, vou achar um novo pixel pra smoke daqui. Que isso? Calma aí, dá pra ir aqui, Samara, só me cima da hora, Samara. Não dá, não dá. Não dá, não dá. 2k. Ok, eu caio. 3k. Calma! Pelo amor de Deus! Eu tenho que matar um pra ficar positiva pelo menos. Eu puxei ela aqui. É nossa. Eu puxei ela aqui. Meu Deus, calma. Não, 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 não. Espera aí, espera aí. Eu vou em busca. Olha o que ele matou. Eu vou pegar info pra você lá. Eu vou pegar info 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 aqui, ó. Eu tô quase... Cadê? Eu tô quase... Cadê? Cadê minha USP? 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 Ah, USP. Quem foi que falou lá? Microphone activated. O Dinamo. O Dinoma. Dinoma? Aqui, ó. Perdeu a porta. Tem que ser dia 21 de dezembro. Qual a USP, mano? Ah, Dinoma. Microphone activated. Não, 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 não. Dia 21 você volta então também pra dar, tá? Calma aí. Que a 1 você volta aqui. Não, cadê? Eu quero minha USP. Quero minha USP. Eu quero minha USP.